Verdade O que é a verdade? Interroguei o prisioneiro. Não vejo nele crime algum. Calma, calma, calma. Esse homem é um galileu, não é? Sim, ele é. Nesse caso, ele é um súdito do rei Herodes, que seja julgado por Herodes. Governador, odeio levar. Jesus, você vai nascer? Onde? Onde ele está? Esse? É Jesus de Nazaré? Ele mesmo. Ele é acusado... É verdade que devolves a visão aos cegos? Trazes homens de volta da morte? Silêncio! Eu adoro. Caso não vai agora, né? De onde? Retira-se teu poder. estiver com a grandeza com o lugar? Até aqui. Tchau!